Entre eu e meu patrão Aos domingos vou no rio, pescar com meus companheiros Meu patrão não sai de casa, já não vai nem no terreiro Nunca fez extravagância, guarda tudo na poupança Pra aumentar o seu dinheiro Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o bad boy, ele é o mão de vaca Ele me paga certinho, no dia que foi tratado Em termos de honestidade, nós estamos empatados Eu sou firme no serviço, ele é firme no ordenado É a mesma situação Eu preciso do patrão e ele do empregado Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o bad boy, ele é o mão de vaca O meu patrão já foi pobre, sua luta foi pesada Foi ganhando e foi guardando, já ganhou do mal fechada Por isso sua carteira, hoje vive recheada Tem miúdo e tem graúdo Tem graúdo, mão de vaca tem de tudo O bad boy nunca tem nada Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o bad boy, ele é o mão de vaca Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto